Minhas três ações preferidas. Fique comigo nesse vídeo e conheça aí três ações que eu gosto muito. Olá, seja bem-vindo ao canal, sou o Peterson Siqueira. Vamos falar de ações. Eu escolhi três ações aqui de uma infinidade que temos no mercado e também aí dentro das carteiras temos muito ações, mas eu escolhi três para a gente falar aqui a minha preferência por essas três escolhidas. Cada ação representa uma parte do portfólio de uma carteira. Não podemos deixar todos os ovos na mesma cesta, mas dentro da esfera de carteira sempre tem aquelas ações preferidas, as mais comentadas. E eu vou dizer a razão aqui de eu gostar dessas três. A primeira ação é a Itaúsa, o que me fez então colocar Itaúsa como uma das minhas preferências. Foi o histórico da empresa, um histórico de lucratividade, um histórico de pagamento de dividendos, está inserida num setor financeiro, que é um setor muito lucrativo e em qualquer cenário. Então Itaúsa foi a minha primeira escolha. Hoje a Itaúsa está sendo negociada na casa de R$11,61. Estou vendo aqui o histórico de valorização de Itaúsa e ela está no momento em desvalorização nos últimos 12 meses, está em queda de 9%. Todavia é uma ação que se você pegar o gráfico, e eu vou pedir para o editor colocar o gráfico de Itaúsa, você vai ver que se você analisar, voltar a 5 anos atrás, por exemplo aqui, em 2000 e... Vamos voltar em 2016? A ação custava R$3,69. Então veja que de R$3,69 para R$11, quanto de valorização não teve. Até mesmo no ano de 2020, que foi um ano bem ruim, a ação caiu por volta de R$8,60. Mesmo caindo lá no dia 30 do 3 de 2020, vamos dizer assim, o fundo do poço foi aqui, a ação sendo negociada R$7,41. Foi no mês 3 de 2020. Mesmo de lá para cá, a ação já se recuperou bastante. E Itaúsa tem um histórico de ser uma empresa pagadora de dividendos, e paga aí algo em torno de R$0,02 de dividendos, e em datas esporádicas paga mais dividendos. Ano passado, por conta aí de uma crise mundial da esfera de saúde, houve aí então o não pagamento de dividendos por empresas do setor bancário. Os grandes bancos então deram uma diminuída, não pagaram dividendos, conforme eles já vinham pagando. Isso daí refletiu em acúmulo de dinheiro em caixa, que pode ser distribuído talvez nesse ano ou no próximo ano. Então, a Itaúsa é uma hold que tem o controle de, digamos assim, quase que 90%, ou algo em torno de 90%, de Itaú, que é um grande banco. Entre Itaú ou Itaúsa, tem gente que prefere Itaú e tem gente que prefere Itaúsa. Vou pedir para você comentar aqui embaixo se você prefere Itaú ou se você prefere Itaúsa. As duas são boas, mas para esse vídeo eu optei por Itaúsa. A segunda ação escolhida então é a Taesa. Taesa é uma ação do setor de energia elétrica, e eu peguei os dados de Taee 3, Taesa, Taee 3, que tem um dividend yield de 9,53. Olha só, bem legal esse dividend yield de 9,53. É uma ótima ação pagadora de dividendos. Eu acho que a Taesa é uma das queridinhas, muita gente gosta de Taesa. Se você gosta, comenta aqui se você gosta de Taesa. No momento aqui, Taesa está com uma valorização de 16%. Eu vou pedir para o editor jogar na tela aí também o gráfico de Taesa e os pagamentos de dividendos. Coloca aí para eles, enquanto eu vou falando aqui, vai aparecer essa imagem para vocês. O Madiel está fazendo a edição do vídeo, então ele está me ajudando aí. E a Taesa, ela tem um tag along de 100% e está inserida no setor de energia elétrica. Veja que setor de energia elétrica é um setor também de continuidade. A empresa vai existir se continuar na mesma pegada para sempre. Não tem como viver sem energia, então inserida num setor bacana, pagadora de dividendos e um dividend yield bem legal. Vamos ver o ROE de Taesa? ROE 27,94%. Essas informações aqui que está aparecendo para mim demonstra que a empresa é uma ótima empresa na minha visão de investidor. Beleza? Quem tem Taesa sempre fala que gosta, está muito feliz com Taesa. Vamos então para a terceira ação escolhida. Adivinha qual é? Esta daqui é uma queridinha do mercado pelo histórico de valorização e é uma varejista. Já descobriu qual é? Se você é inteligente, já descobriu. É Magazine Luiza, a Magalu para os íntimos. Código dela é MGLU3. Magazine Luiza está no momento com valorização de 71%. Olha só que valorização alta, 71%. Ela não tem o dividend yield muito alto, é 0,21%. É baixo, mas ganha-se no histórico da valorização. Todavia o PL é altíssimo. Muita gente reclama do PL. E aqui o PL de Magalu é 457%, ou seja, em tese, você levaria 457 anos para reaver o seu dinheiro investido em ações de Magazine Luiza. Muita gente não entra em Magalu por conta do PL alto. E também tem um ROE baixo 4,61%. Editor, coloca aí na tela o gráfico de Magalu. Se você der uma olhadinha no gráfico de Magalu, é uma coisa incrível. Inclusive, parece até um foguete. Editor, coloca um foguete aí para eles simulando aí o aumento de Magalu, que desde a época que foi lançado lá na Bolsa de Valores, por meio de IPO, a ação se demonstra com muita valorização. Inclusive, tem gente que temos até simulações que quem investiu o preço de um iPhone, de um celular em Magalu, teria um milhão de reais, até mais do que um milhão de reais. Então, Magalu, uma ação com histórico de valorização. Tanto é que tem até brincadeiras aí que todo mundo quer encontrar a nova Magalu. E sem contar que Magalu passou por vários desdobramentos, que fez a ação estar nesse patamar aqui de 23 reais. Ela teve até uma queda, estava mais alto aí, porque ela estava muito lucrativa na pandemia. E a ação subiu muito agora. Vamos dizer que o mercado está ajustando os preços. Então, Magalu está tendo um ajuste de preço, mas mesmo com esse ajuste de preço, a ação ainda continua no momento aí estratosférico. Quem está à frente de Magazine Luiza é Luisa Trajano. É uma mulher de fibra. Quem ouve os discursos dela vê que é uma mulher empreendedora, com visão de futuro, que implementou a Magazine Luiza na internet, que conseguiu vender mesmo num cenário desfavorável de pandemia. A gente, então, gosta de Magazine Luiza, eu gosto de Magazine Luiza, por conta desse histórico de valorização e dizem até que é uma Amazon brasileira, né? Tem a mesma pegada de Amazon. Amazon é americana, Magazine Luiza é brasileira, então varejista. Veja que eu escolhi três ações de setores diferentes para te dar a opção aí de você estudar. Financeiro, Itaúsa, Energia Elétrica, Taesa e Varejo Magazine Luiza. Comenta aqui para mim, dessas três, qual é a melhor. Faça aí seu comentário e vamos elencar a melhor dessas três aí que eu escolhi. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos. E aí